Fala meu povo! Tudo bem com vocês? Forte abraço, viu? Começando mais um dia de luta aqui, minha gente, olha como o nosso dia amanheceu aqui, aquela chuvinha maravilhosa aqui no nosso sítio, graças a Deus está chegando o período de chuva, aqui os dias vai ficar tudo verdinho, pessoal, vocês estão vendo aí, dia maravilhoso aqui, fazendo uma passadinha para vocês aqui, mostrando como é que está esse dia maravilhoso aqui, só benção, só benção de Deus aqui hoje. Pessoal, e no vídeo de hoje, na verdade vai dar início aqui, os primeiros passos para fazer o nosso piso, para começar a fazer o piso, o pedreiro hoje vai começar a fazer os pontos, começar a nivelar o piso aqui, tudo isso que tem aqui dentro, minha gente, a gente vai colocar para fora, para deixar tudo limpo aqui, para eu já começar a bater as mechas do piso aqui. Bom dia, pedreiro Pedro, bom dia, Edinho. Bom dia, bom dia. Vamos para a luta, minha gente, daqui a pouco a gente mostra para vocês aqui. Não, vou botar até o dedo da casa aqui para fora. Botar o dedo da casa? Não, vai não. Vai não, minha gente, eu vou botar aqui, não é vocês. Eita. Não, vai não, vai não. Não, vai não. Vamos lá. Vamos lá. Tô no final de obra assim, pô. Já se acostumado já. Sempre tô no princípio é flor. Sempre a choradeira. A choradeira é do fim. Bota ela nele. O princípio é flor. Agora a choradeira é do fim. Tá limpa a nossa casa aqui, ó. Já tá no ponto aqui de receber, né? O piso aqui. Daqui a pouco ele vai fazer as mexezinhas. Pra não oportunidade aí a gente fazer o piso aqui. O banheiro ele vai dar uma rebaixada aqui, né? Tá escuro agora. Mas ele vai dar uma rebaixada aqui no local que vai ser o banho, né? Tem que ser mais baixo um pouquinho, tá? Se visse hoje aqui. É nivelando o piso aqui, ó. Como vocês estão vendo. Quando bater os pontos, né? Isso. Oxe, vai jogar nele, hein? Pessoal, começando o tarmexo aqui, ó. Na medida aqui. Já tá tirando nele. Grava aí isso aqui, meu povo. Ó. 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 Cadê a marcação do nele, Pedro? É algo, né? Dois centímetros pra cerâmica. Dois centímetros pra cerâmica. Dois centímetros pra cerâmica. Entendeu? Aqui, ó. Dois. E dois e vinte e quatro. Tá vendo aqui? E a porta é quanto? A porta é dois e dez. Ah, entendi. Aí, você mete aqui, ó. Vem, ó. Vem aqui. Você mete de cima da forra. Pra entender? De cima da forra. De cima da forra. Aqui, ó. Dá dois e doze. Aqui, ó. A porta. Entendeu? Aí... Essa parte vai pra ali do chão, né? Essa... O quê? Essa parte vai ser enfincada aqui, não, né? Não. Vai ser enfincada só deste tanto aqui, ó. Ah, só deste tanto aqui, né? Beleza, beleza. Só entre dois centímetros no... Pronto, pessoal. Deixando no grau aqui, ó. E aí, meu povo. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Que o emmechamento da casa, né? As mechas que tem que colocar pra fazer o... O piso aqui, ó. O pedreiro Pedro já colocou todas. Esses pontinhos aqui, minha gente. Tudo nivelado aqui. Que ele fez aqui. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Até na cozinha. Passando aqui. Esse quarto também, ele já deixou... No ponto aqui, ó. Nosso banheiro tá trabalhando aqui, ó. Colocar da bacia. Ali a parte do chuveiro tá fazendo também aqui, ó. Do banho, né? E indo pra esse... E indo pra esse quarto aqui, ó. Também já tá pronto aqui. A questão das mechas aqui. Ele já deixou... Tudo certinho aqui pra receber o nosso... Piso. Graças a Deus. Sim. Eu pego um... 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 Um bicho aí pra... Aqui. Você vai fundar mais... Aqui. Aqui no pavão. Ó. Você vai fundar e descendo aqui. Entendeu? Pra dar queda nele. Certo? Vou cortar lá. Ajeitando ali. Eu não vou instalar a bacia, minha gente. Vai derrubar a... Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Que que eles estão fazendo aqui, minha gente. Fora. Eu tô carregando areia ali. Por isso que eu não tô aqui... Cuidado. Ah. Tá canalizando, né? Certo. Já colocou o cano disso aí, já? Não. Não. Ainda não, né? Vai cavar ainda. Ah. Vai cavar, né? Esse cano aqui é o quê? Esse é o do banho. Ah. Esse é o do banho. Aquele é o da pia, minha gente. Aqui. Que vai sair de água aqui. E agora ele tá cavando. Aqui é pra colocar o aterramento do chuveiro aqui. E aproveitar, vou deixar a caixinha aqui pra gente colocar um ponto de tomada aqui também. Tá duro? Pode falar em caixa. Esqueceu essa caixa. Olha. Esse cano aqui já tá na posição, né? A gente vai fazer a fossa aqui assim. Nesse espaço. E... Vou fazer aqui a saída. A saída da fossa. Peraí a tampa da massa. Peraí a massa. Que vem de lá dentro do banheiro aqui. Então vai ser colocada uma curva aqui. E ele vai cavar assim. Pra saída da... Acho que já tá cavado, né? Vem aqui e bota uma curva aqui. É isso. Pronto. Beleza. Então vamos colocar um joelho ali em vez da curva. E eu vou pra lá carregar ele. Vai, Pedrão. Vai. Aê. 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 É só você ajeitar aí. Pessoal, olha aqui o encanamento aqui. Duro. Esgoto. Vem pra lá e vem pra cá. Pronto. Aí a porta passa aí, né? Vê com... Vê com qual distância a porta passa. Tá com noventa menos setenta. Aqui, ó. Trinta. Tem quase trinta. A porta passa tranquila. Não passa? Tranquilo. Pronto. Se você levar daqui, ó. Ela vai descer, minha gente. Até... acompanhando aqui o pé da calçada até lá embaixo. Tô cavando e vê se eu vou pro Japão. Que a face vai ser ali assim, ó. Tô vendo que você saiu do outro lado do mundo. Pronto. E é? Pronto. Você chegar lá, manda... Manda um abraço lá pros meus inscritos do Japão quando você chegar lá, viu? O problema vai ser quando você vai chegar no Japão. Fala, minha gente. Tudo bem com vocês? Forte abraço, viu? Você que ainda não me conhece, eu sou Edvaldo Pereira. Quero aqui agradecer a cada um de vocês que estão aqui no canal Vem Pro Sítio. Que se inscreveram, que estão se inscrevendo. Muito obrigado, meu povo. Recebo um abração do amigo aqui, Edvaldo Pereira. Minha gente, o vídeo de hoje é a continuação de alguns serviços que... Algum restinho de serviços que ficou pra fazer aqui. O pedreiro hoje não está. Ele foi trabalhar em outra obra, mas ele vai retornar ainda, viu? Pra dar os acabamentos, fazer o piso, sentar as portas. Então, hoje tá eu e o servente aqui, o meu amigo Edinho. E a gente vai dar uma trabalhada por aqui, o que for feito aqui. Eu vou estar mostrando com muito carinho pra vocês. Grande abraço. Espero que vocês gostem desse vídeo. Valeu, meu povo! Primeiro do que tudo, minha gente, é dar aquela passadazinha pra vocês verem como tá o nosso dia aqui. As cigarras cantando como sempre. Aquele dia abafado, né? Muito abafado. Atrás de chover, ó. Dia meio nublado. E eu vou mostrar pra vocês quais os serviços que estão sendo feitos aqui. O serventelinho aqui tá cavando essa levada aqui pra colocar o cano, né? Que tá precisando aqui do esgoto. E aí, bom dia, meu patrão! Bom dia! Olha lá, minha gente. Trabalhando aqui. Tem que cavar essa levada fundo até aqui, que é o cano do esgoto, né? Pra gente fazer a nossa força, como eu já falei pra vocês. Então, serão esses detalhes aqui. Aterramento, limpeza de metralha que vocês estão vendo que tem aqui, ó. Ih, desculpa aí, bateu. Tem muita coisa ainda pra ser limpa aqui, muita metralha que suja, né? E a gente vai, na medida do possível, vai dando os ajustes finais, né? Vocês estão vendo que a nossa obra, graças a Deus, já tá mais perto de terminar. A moleza aqui, ó. Uhum. Fala, meu povo! Minha gente, óé! Fala, meu povo! Uma das provas, né? Que a nossa reforma tá perto de acabar, da nossa casa. É que o pedreiro mandou eu levar os cavalhetos dele, as tábuas. Que ele já vai pra outra obra, já. Então, agora eu tô indo entregar agora porque não vai precisar mais na nossa casa, se Deus quiser. Agora já tá muito próximo agora da... Do final, né? Só falta só o piso e mais uns detalhes, né? A pintura. Ainda falta muita coisa. Mas o certo é que o pedreiro já vai pra outra obra daqui uns dias, já. Trouxe burro! Trouxe burro! Trouxe burro! Trouxe burro! Trouxe burro! E agora chegou a vez levar os cavalhetos. Trouxe burro! Trouxe burro! Fala, meu povo! Tudo bem com vocês? Tô uma passeadazinha aqui de jumento Minha gente Trouxe burro Isso Agora é um balançado gostoso Forte abraço Pra vocês Deus abençoe Forte lançamento Aqui de vocês Olha como tô tomando Que eu aqui Fiquei entregar os cavaletas ali Minha gente Uma carrocinha de burro Mas já tô Tô indo pra casa já Vou entregar lá na frente Eita vida rural Errada aqui Manga Manga madura ali Que benção Tamo indo minha gente aqui Forte abraço pra vocês Que é o nosso sítio Burro Trouxe burro E se formando pra chover Minha gente Vocês querem vir passear comigo aqui Que carroça de burro E aí pessoal Fazendo os detalhes aqui Tá pegando ali uma terrinha Que é pra colocar aqui Pegar uma aterrozinha Aqui dentro de casa Ele tá colocando as tuinhas ali Esse vício aqui hoje Vocês tão vendo esse vício Um pouco atrasado Mas assim mesmo E uma chuvinha caindo aqui Minha gente Bem pra Pra refrescar Nossa tarde aqui Chuvinha na medida Aqui Vamos ver se a pingueira Corre né Os pavarotos ali Corre meu bichinho Sai da chuva Esse barro minha gente Vai ser espalhado E vai ser apilado Ainda aqui Pra tudo isso Pra não pegar Tanta massa né De cimento Porque senão vai gastar muito Aqui ó Vai dar uns aterros Por ali assim ó E a chuva chovendo A chuva chovendo E a chuva caindo Minha gente Uma pensa aqui ó Pra nossa região Aqui Do município De Bom Conselho Pernambuco Pernambuco Pessoal Olha que tarde abençoada Aqui Finalzinho de tarde Muita chuva aqui A biqueira correndo Teve umas pessoas Que chegou O Diego Afrociela Os meninos ali Vinha trazer Minha gente O barul Que Beto Mandou pra gente Lá de Goiânia Aí ó A recepção aqui A chuva abençoada Aqui Ó Diego Teve umas pessoas Disseram que Eu não ia correr Aqui ó Ficou muito Baixo aqui Mas ficou na medida Olha o teste aí agora Olha o teste aqui Minha gente Tá vivo E o barul Tá aqui Deixa eu mostrar Pra vocês Aqui ó Veio aqui Barul Pupedo Do Ressambete Veio o barul Com o Edivaldo Do Vem Pro Sítio Aqui ó Com o meu amigo Alisson Que músico E vê esse material Aqui ó Que são capinhas De celular E tipo Essas daqui ó Que é pra proteger Né? Isso Pronto E aí minha gente Olha a primeira chuva Pra biqueira da casa Correia Que benção Aqui ó Vou mostrar pra vocês Aqui Que maravilha Minha gente Uma chuva agora De tarde Finalzinho de tarde Aqui ó Uma chuva abençoada Aqui ó A goteira correndo Eita Que água por todo canto Minha gente Graças a Deus Deus é maravilhoso Né? Olha Que benção Meu povo Que benção Chuvinha aqui pra nós Olha Glória a Deus Eu sou muito feliz Minha gente Deus é maravilhoso A chuva uma hora dessa Aqui ó O dia tava muito quente Minha gente Tava muito abafado Mas aí O senhor resolveu Nos presentear Com essa chuva aqui Tchau Tchau Tchau